E nós voltamos a falar sobre o Vem Pra Alessi, um evento que acontece no domingo com serviços de cidadania, vai ter programação artística, cultural, vai ter programação pra garotada e vai ter programação também pra você, empreendedor. E quem fala mais sobre esse assunto, os serviços que estarão disponíveis nesse Vem Pra Alessi, próximo domingo, dia 22, é o agente de desenvolvimento da Sala do Empreendedor da Alessi, o Eucson Santos, a quem a gente agradece pela participação, Eucson. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, bom dia. Bom dia, tudo bom, Késio? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia, nossos colaboradores que estão aqui presentes. E é uma satisfação estar mais uma vez aqui, falar sobre esse grande evento que vai acontecer, que é o Vem Pra Alessi. De modo especial, teremos bastantes serviços em prestação pra população de Fortaleza e do Estado do Ceará, como por exemplo a Sala do Empreendedor vai estar disponibilizando o atendimento aos microempreendedores pra emissão de notas fiscais eletrônicas, para o cadastro, o favorecimento sobre o MEI, as informações sobre o MEI. Teremos também o atendimento com todo um vasto atendimento pra população. Teremos o PROCON, que estará atendendo a população, como abertura de reclamação, orientações, a ouvidoria parlamentar da casa, ela vai fazer o registro de demandas, a divulgação dos canais da ouvidoria, a Procuradoria da Mulher e o Escritório Freitito estarão com rodas de conversa, estarão lá ouvindo a população. O Comitê também de Prevenção à Violência estará também participando dessas rodas de conversa com todos os participantes. E de modo especial, a Casa do Cidadão vai estar emitindo aí o RG, você que não tirou, não emitiu seu documento de RG pela primeira vez, a Casa do Cidadão estará oferecendo esse serviço aqui no evento Vem Pra Leste, e também a emissão de certidões negativas. Você que não tem a sua certidão negativa, não conseguiu emitir pra alguma finalidade, pode estar vindo pro evento que a gente vai estar fazendo esse serviço. A Casa do Cidadão vai estar lá disponível à população. Wilson, e a gente vem falando muito do Vem Pra Leste, porque está todo mundo bem empolgado com esse primeiro evento, mas foi muito bom você falar nessa questão dos serviços, porque muita gente acha que é para conhecer a Assembleia, para saber como é que funciona, para conhecer os serviços que estão disponibilizados, mas no que você disse pra gente, vai ser possível também ter acesso já aos serviços em pleno domingo. Então você tem uma reclamação do PROCON, por exemplo, você pode fazer, você quer abrir um MEI, né, sempre teve esse desejo, mas enfim, durante a semana ficava ali meio complicado, é uma oportunidade também. Sim, claro. Você vai ter essa disponibilidade em um domingo, porque muitas pessoas não têm a folga necessária, o dia disponível para emitir esses documentos, então a Assembleia abriu as portas para a população, num domingo, num domingo de descanso, próprio para o povo, e vai estar aqui oferecendo esses serviços, né. Então, a Casa do Cidadão vai estar disponível, vai estar aqui, a ordem é por ordem de chegada. Antes, para você fazer a emissão dos seus documentos, o RG é por agendamento, sempre foi por agendamento, mas no domingo específico agora, domingo dia 22, ela vai estar por ordem de chegada, tá? Ah, isso que eu ia te perguntar, como é que as pessoas fazem para participar? Não precisa, especificamente para o Vem Pra Alessi, não precisa fazer o agendamento. Não, não precisa fazer o agendamento. É só chegar, ficar ali na fila, esperar a sua vez e fazer o seu atendimento, tá? Do mesmo jeito para a sala do empreendedor, o microempreendedor ali que quer fazer a sua emissão do DAS, quer abrir o seu MEI, quer fazer a sua formalização, é por ordem de chegada. Chegou, é atendido e assim sucessivamente. Nós estaremos de 7 até as 14 horas fazendo esse atendimento. E para você que quer tirar o seu documento aí, eu tenho algumas informações aqui para falar, tá? Olha, vocês precisam trazer os seguintes documentos. A certidão de nascimento para a primeira via do documento, tá? Primeira e segunda via, os documentos necessários. É a certidão de nascimento, se for solteiro. Se for casado, certidão de casamento. A certidão de averbação de divórcio, caso queira tirar o nome, né? Do companheiro ou da companheira, assim sucessivamente. A averbação da certidão de óbito, se caso for viúvo, né? Para fazer ali. E também duas fotos, três por quatro. Vale salientar, por exemplo, que não pode vir com roupas escuras. A foto não pode ser tirada com roupas escuras. Sempre com roupas claras. Sem ser com blusas de alça. Aí, para as mulheres. Tem que vir realmente com uma blusa adequada, uma camisa adequada. E não pode mostrar os ombros, como eu falei, por conta da camisa. E também não pode fazer uma foto três por quatro sorrindo. As pessoas que gostam de sorrir realmente aí, não é, Kézia? Isso é um problema para muitas pessoas. Mas aí você tem que fazer realmente uma foto séria para ir lá no seu documento oficial, tá? O valor. Muita gente pergunta, como eu falei. A primeira vez que você vai tirar o seu documento, você não paga nada. É gratuito, a primeira via. Mas a segunda via, você paga um valor de R$ 65,91. Aí, Wilson, quando eu chegar lá, como é que eu vou pagar o boleto? No domingo. No domingo. Você vai fazer o seguinte. Vai chegar, vai passar pela triagem, faz o seu cadastro lá na hora. Eles emitem o boleto e você paga com o seu celular. Muito moderno, gostei. Para facilitar a vida de todo mundo. Para você não deixar de ter o seu documento ali, oficial. E você tem um prazo de até 30 dias corridos para receber o seu documento. E vai receber aqui na Casa do Cidadão da Assembleia. Wilson, você falou também de certidão negativa, né? Quando a gente recebe aquela lista com documentos para apresentar. Aí, RG, aí eu tenho CPF, aí eu tenho certidão negativa. Como assim? Onde é que eu vou tirar uma certidão negativa? E aqui vocês tanto esclarecem como também vão poder fazer essa emissão. Exatamente. Nós já estaremos fazendo a emissão da certidão negativa. Mais conhecida como Folha Corrida. Que muita gente conhece por esse nome. Está fazendo toda a orientação. Toda a formalização para as pessoas que realmente têm todas essas dúvidas. Vai ser tudo bem organizado, tranquilo. Para você tirar suas certidões. Tirar toda a sua documentação necessária. E o Wilson, no caso, para os microempreendedores individuais. O famoso MEI. Também tem uma série de documentações que precisam ser apresentadas nesse momento de abrir o MEI. E acho que a dica poderia ser as pessoas, inclusive, consultarem ou ligarem para a sala do empreendedor. Ou consultarem através da internet. Quais são esses documentos necessários para ver se já sai daqui como MEI. Exatamente. Olha, as pessoas que querem formalizar, realizar a formalização da sua empresa, do seu negócio. Se tornarem microempreendedores individuais. Vocês podem estar nos dirigindo aqui neste evento do Vem Pra Leste. E trazendo documentos de RG, CPF, comprovante de residência e um título de eleitor. O porquê desses documentos, Wilson? Para saber da veracidade se é você ou não. Por conta de golpes que nós temos realmente. Então nós precisamos desses documentos. E o comprovante de residência. Para saber onde você mora. E o local de onde você vai montar o seu negócio. Mas caso você for um ambulante. For um vendedor autônomo. For um vendedor de mídias sociais. Mas a gente precisa de um comprovante de residência. Para que você possa estar realmente oficializando a formalização. Então isso faz com que você se torne cada vez mais um empreendedor legalizado. Então esses são os documentos necessários. E uma coisa de muita importância. É que você não paga nada. Para você se tornar um empresário. Dentro de 15 minutos. Você é atendido. Você é formalizado. E se torna um empresário. E se Deus quiser vai ser um empresário de grande sucesso. Com uma série de benefícios. É muito bom. O MEI realmente veio para abrir muitas portas. Você vai ver a diferença. Eu quero agradecer muito o Wilson Santos. Agente de desenvolvimento da sala do empreendedor aqui da Alessi. E Wilson, eu queria que você com essa sua alegria. Que é peculiar. Eu queria que você contasse. Aliás, fizesse aqui para os nossos ouvintes. Esse convite para a população vir para a Alessi. Vir para a Alessi no dia 22 de outubro. Com certeza. Olha, você que é cearense. Você que é de Fortaleza. Desse estado maravilhoso. Eu queria fazer um convite especial para você. Vem para a Alessi. Estaremos com uma imensidão de serviços para a população. Para você se tornar cada vez mais um agente multiplicador de informações aqui para o nosso estado. Então, vem para a Alessi. Será domingo, dia 22 de outubro. Das 7 até as 14 horas. Teremos uma diversidade de atendimento à população. Desde atendimento à saúde. Atendimento à cidadania. Vai ter o espaço para as crianças. Vai ser um momento de grande importância. Não só para a Alessi, mas para todo o estado do Ceará. Feito o convite, Wilkson. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia. Bom dia. Obrigado. Procurem aí. Vem para a Alessi.